Boa tarde. A Agência Nacional de Aviação Civil afirma que a aeronave que caiu na barra estava em condições normais para voar e com as inspeções em dia. Eu conversei com o mergulhador que encontrou os destroços. Ele disse que durante a queda o piloto tentou abrir o paraquedas. O avião modelo Sleek 540 está a 11 metros de profundidade. Depois de ser arrastado pela água, foi encontrado virado e partido ao meio, na área onde fica a cabine do piloto. Foi muito difícil porque a gente não tinha a referência exata de onde estava o avião. Então a gente levou quatro horas de relógio para achar o avião. Foi já quando a maré já estava começando a virar e a gente pegou uma condição muito forte de acolte a corrente. Então foi muito difícil fazer os registros das imagens. A aeronave era comandada por Robson André Textor, de 30 anos, na tarde de sábado, durante um espetáculo em comemoração ao mês da aeronáutica no Farol da Barra. Centenas de pessoas acompanhavam as acrobacias e registraram o momento da queda. O piloto fazia uma manobra quando perdeu o controle e caiu no mar. O resgate durou 40 minutos. Robson morreu antes de chegar ao hospital. Nesta imagem é possível ver uma luz parecida com uma explosão. O equipamento não tem acento ajetor, mas o piloto usava um paraquedas, que foi encontrado entreaberto pelos mergulhadores e entregue à capitania dos portos. O que mais me chamou a atenção foi o paraqueda dele, meio aberto. E eu pude observar que ele lutou pela vida o tempo inteiro. Então ele puxou o pilotinho, que tem um aparelho, e o paraqueda não abriu. A Marinha vai monitorar os destroços que estão a 3 quilômetros da costa até a retirada de todos os equipamentos. A aeronáutica já começou a investigar as causas do acidente. Segundo a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, o avião estava em condições normais para voar e com as inspeções em dia. Robson André foi campeão brasileiro de aviação na categoria avançada este ano. Realizou mais de 350 voos na esquadrilha Textor Air Show, formada por ele, o irmão e o pai, que também participavam do espetáculo. O piloto deixou uma filha de dois anos e a mulher, grávida de sete meses. Robson André foi enterrado nesta segunda na cidade de Rio Verde, em Goiás, onde a família mora.